Um crime brutal foi cometido na rua da Fundação Terra, no bairro de São Cristóvão, em Arco Verde. A vítima, o Ricardo Pereira do Nascimento, tinha 38 anos de idade. Ele trabalhava em um ferro velho lá na cidade. Estava tomando uma cervejinha na praça e fica próximo lá a casa do pai. De repente, o indivíduo chegou e já foi desferindo vários golpes de faca peixeira e o Ricardo ainda chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital local, infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Estou aqui com o seu Juarez, que é o pai da vítima. Seu Juarez, o senhor estava em casa, mestre? Não, estava agitando a carroça. Ele estava praticamente lá em frente à sua casa, quando acabou sendo assassinado? Foi. Seu Juarez, inclusive eu soube que esse cara que matou seu filho, ele já tinha tentado esfaquear outras pessoas. E aí as pessoas conseguiram escapar, conseguiram correr. Mas aí ele saiu com a faca na mão, justamente procurando alguém para esfaquear. Infelizmente, sobrou para o seu filho. Foi, justamente. Ele é conhecido lá, esse assassino? É conhecido, se chama Novo. E Novo foi preso? Foi, está pegado já. Mas, ele alega o que? Ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento. Qual a alegação dele? Ele disse porque matou seu filho? Não, falou não. Cheio da cachaça? É, meio de oidão. Andava doido. Ô, mestre, seu filho não viu? Foi isso? Ele bebendo e o cara atacou ele de costas? Foi isso que aconteceu? Foi. Ele deu quantas facadas no seu filho? Foi cinco, né? Foi. Cinco facadas. Mas, seu filho ainda foi socorrido, né? Mas, estava já desacordado? É, estava. Casado, tinha filhos? Dois. Ele já teve algum atrito com esse sujeito? Não, nunca não. Qual a idade das crianças dele? A idade, eu não sei direito, não. Mas, já rapazinhos? É, já vim já, uma mocinha. Pois é, um batalhador, né, meu irmão? Trabalhava. O senhor só tem ele de filho, tem outros também? São três, são quatro. O senhor chegou a ficar frente a frente com o assassino lá na delegacia? Não, não fui, não. O senhor conhece ele? Conheço. Ah, uma cebosa? É. Pois é. Nós, a gente todo. Pois é, gente. E o corpo da vítima, né, sendo encaminhado aqui para o IML de Caruaru, repetindo o nome da vítima, Ricardo Pereira do Nascimento, 38 anos de idade, que foi assassinado a facadas. Crime que aconteceu na rua da Fundação Terra, bairro de São Cristóvão, em Arco Verde. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão, em Arco Verde.